São cinco horas e vinte e cinco minutos da manhã ou quatro e vinte e cinco da madrugada em relação ao horário brasileiro de verão no Centro-Oeste. Aqui em Goiânia, Goiás, eu, Jorge Cajuru, seu empregado público, cem por cento antipolítico, graças a Deus, e prazerosamente voluntário, falo exatamente do DETRAN, da portaria, do departamento de trânsito, o DETRAN, a mãe da corrupção em Goiás. Senhoras e senhores, goianos em especial, brasileiros do país e fora do país, por que estou aqui na madrugada? Porque é exatamente na calada da noite que está acontecendo uma negociata criminosa, que entregarei a todas as esferas da justiça hoje para investigação e principalmente para que se impeça um contrato milionário por trinta anos. Trinta anos com uma empresa fachada que pertence a um deputado federal ligadíssimo da cozinha do governador Marconi Perillo. Esta empresa, a partir de 2018, agora, vai cuidar do emplacamento de todos os veículos do estado de Goiás. Ou seja, somente aqui em nossa Goiânia, quantos carros existem? Talvez quase quatro milhões de carros. Três anos atrás, a placa de um carro, não sei se o Alexandre se lembra, custava aí em torno de trinta e cinco reais, não é isso? Para emplacar o carro. Sabe quanto vai custar agora? Sabe? Nem imagino. Não? Duzentos e quarenta reais. O que justifica um aumento em três meses de trinta e cinco reais para duzentos e quarenta reais? Vai mudar a cor, vai ser banhada a ouro. Enfim, na calada da noite, este contrato está sendo feito com total comando do governador Marconi Perillo. O bicheiro gangster Carlos Cachoeira, que sempre teve o comando aqui do Detran Absoluto, principalmente em emplacamento, poderia estar perdendo desta vez. Mas há também a informação, daí a justiça investigar de forma rápida, que ele é ligado a este deputado federal. Mas a empresa fachada pertence a este deputado federal, conhecido em Goiás, amigo, inclusive, do bicheiro, e muito amigo do governador Marconi Perillo. E o mais grave, contrato de trinta anos, na calada da noite, é o que está acontecendo aqui no Detran. Hoje a justiça tomará conhecimento através de denúncia, com todo o embasamento, com todos os detalhes que eu entregarei. E daqui eu vou para outro local, onde também, na calada da noite, ocorre uma negociata da mesma forma criminosa que todos os goianos e goianas, que todo o estado de Goiás deveria se revoltar, se indignar e se posicionar. E prefeito Iris Rezende, o senhor dormindo muito, não está sabendo desta sacanagem que envolve uma empresa do governo e que poderá causar prejuízo também à prefeitura. Eu volto ao vivo daqui a pouco, agradecidíssimo e um ótimo e iluminado dia de terça-feira, 9 de janeiro de 2018. Obrigado. 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 Obrigado.